Este é daqueles vídeos que eu fiquei pensando, será que vale a pena eu gravar um react? Aqui não é bem um react porque eu já assisti, na verdade, será que vale a pena eu gravar a minha opinião sobre isso? Porque o que aconteceu foi o seguinte, foi um papo entre o Monarque, esse que já é extremamente conhecido na internet brasileira, eu acho que dispensa apresentações, um papo entre ele e o biólogo Frank Alarcon, que é um dos caras mais inteligentes e eloquentes que eu conheço dentro do movimento vegano. Então é um encontro realmente improvável que aconteceu há alguns dias apenas, esses vídeos foram postados agora faz dois, três dias apenas, e esse encontro bastante improvável entre duas mentes tão diferentes, tão opostas, gerou uma conversa de mais de quatro horas lá naquele site Humble, onde está o Monarque hoje em dia, com o programa dele lá, o Monarque Talks, depois que ele foi, não digo expulso, mas teve que sair do Flow Podcast após um tipo de apologia ao nazismo e esse tipo de coisa, então ele foi para esse site, para o Humble, onde as regras são um pouco mais frouxas. E aí, curiosamente, um dos convidados que ele trouxe lá é o vegano, o Frank Alarcon, biólogo, PHD, um cara, como eu disse, muito inteligente, e essa conversa de mais de quatro horas eu confesso que eu não vi, porque realmente quatro horas, se você não ver na hora, para ver depois é difícil. Mas eu assisti alguns cortes que tem no YouTube sobre essa conversa, de alguns assuntos específicos, e escolhi um trechinho aqui, só para mostrar para vocês mesmo, para ilustrar, e para trazer realmente como foi essa conversa, e aí eu digo que eu nem sei se vale a pena eu comentar muito a respeito, porque os comentários do Frank, na minha opinião, já são completos, já são bastante completos mesmo, não tem muito o que acrescentar, Mas, de qualquer forma, eu quis trazer aqui para vocês conhecerem essa conversa, porque se despertar o desejo de vocês, vocês vão atrás e assistem a outros cortes, ou até ao vídeo inteiro lá no canal do Monarque, nesse site Humble, tá? Porque a conversa realmente foi muito interessante e instrutiva também, porque o Monarque faz as perguntas que a maior parte da população faria mesmo, né? Então, ele está ali representando a pessoa comum, a pessoa que está num ponto de ônibus, numa padaria, né? As dúvidas comuns sobre o veganismo, e respondidas brilhantemente pelo Frank Alarcón. Então, vamos assistir aqui, e aí você já vai entender o que eu estou falando, vamos lá. Acho que a gente devia garantir que se a gente vai comer um animal, pelo menos deixar ele viver uma melhor vida, igual, acho que todas as vacas tinham que ser aquela vaca japonesa lá, o Yagu, os caras tocam violino para elas, pô, eu queria ser uma vaca dessa, acho que todos os animais tinham que ser tratados assim, na minha opinião. Mas você sabe que não é assim. Não, não, eu sei que não é assim, mas você está perguntando o que eu gostaria, eu gostaria que fosse assim. Tá, agora se você, é claro que eu vou ficar aqui te provocando nesse sentido, porque você representa o lado oposto àquilo que eu defendo. Sim, eu como carne, eu vou continuar comendo carne, eu não acho que eu sou imoral por comer carne e tal. Se você sabe que aquela vítima de um hábito seu, ele é sujeito a uma circunstância que não é a do boiagu, e você, mesmo assim, continua patrocinando esse tipo de sistema, qual é a sua justificativa do ponto de vista moral? A minha justificativa é porque... Moral. Moral é que, se eu parar de fazer isso, ainda vai continuar, para ser sincero. Então, tipo, eu não vou deixar de jogar uma bituca de cigarro no chão, porque, afinal, é só uma bituca. É, bom, realmente, meu argumento está ruim nesse sentido. Eu sempre uso esse argumento do lixo no chão, porque quando as pessoas falam isso, ah, mas se eu parar não vai mudar nada, vão continuar matando porco, vaca e tal. Então, você joga lixo no chão, você acaba de tomar uma lata de qualquer coisa, e você joga no meio da rua, porque, afinal de contas, o problema do lixo do mundo não vai ser resolvido se você parar de jogar aquela lata no chão. Então, o Frank usou o mesmo argumento, e eu estou comentando aqui só para ter alguma coisa a mais, mas nem precisava, como você pôde ver aí, e como você vai ver daqui para frente, num trechinho que eu separei, que ele fala muito bem, não precisaria nem eu estar falando alguma coisa aqui. Mas teve algo que passou batido aqui, nesse começo de corte aqui, que o monarca falou, ah, eu queria que todas as vacas tivessem a vida daquela vaca japonesa, acho que é a Yagu, uma coisa assim, é um tipo de carne nobre, porque diz que a vaca é extremamente bem tratada para ter essa carne nobre mesmo, não é porque eles amam vacas, não é muito pelo contrário, eles matam vacas o dia inteiro, mas o que o monarca quis dizer é que ele quer comer uma carne, mas sem peso na consciência. Ele quer comer o corpo de um animal, mas sem ficar pensando que aquele animal sofreu para estar ali no prato dele. Então, acho que o máximo que ele consegue ver de bem-estar animal na indústria é essa questão da vaca japonesa. Mas o que passou batido aqui é que ainda que ela seja extremamente bem tratada, como ele disse ali, que eu nem sei se é realmente assim, ou se é um marketing que eles fazem, ah, tocam violinos para ela, eu queria ser essa vaca. Ele falou, será que ele queria mesmo? Será que ele queria passar quatro anos da vida ali sendo bem tratado, comendo uma comida boa, tendo alguém tocando violino para ele, para depois chegar uma outra pessoa e dar um tiro na cabeça dele para que algumas pessoas que têm dinheiro possam comer o corpo dele? Acho que ele não ia querer ser uma vaca dessa, é uma expressão que ele disse ali. Mas ainda que as vacas, todas elas fossem bem tratadas, ainda assim tem a questão da morte, da questão imoral, que é isso, a gente matar animais sem necessidade. Isso que o Frank deixou bem claro em todos os trechos que eu assisti ali, ele irretocavelmente, ele falou que a gente mata animais por pura questão de gosto, a gente é especista, a gente escolhe grupos de outros animais para explorar, para torturar e matar. Simples questão de gosto, não é uma necessidade. Vamos continuar aqui. Eu acho que para mim, talvez eu seja especista, eu não ligo tanto assim, por exemplo, um inseto, se tiver um inseto me incomodando, um mosquito, eu vou só matar ele e eu não vou chorar, eu não vou ter pesadelos por causa disso. Nesse sentido, eu também não... Um peixe, por exemplo, se tivesse um peixe vivo e eu quisesse comê-lo, eu acho que eu teria coragem de matá-lo, entendeu? Você nunca matou um peixe? Eu já pesquei um peixe. É uma forma de matar. É, ele acabou morrendo, né? Eu imagino que sim. Então, eu acho que eu matei já peixes. Então, eu não tenho peso na consciência por isso, eu não acho que eu sou uma pessoa má por causa disso. Mas se eu te desse uma faca, colocasse um porco na sua frente e falasse assim, mata? Eu não sei se eu teria coragem de matar um porco, para ser sincero, porque um peixe eu teria. Esse é um dos aspectos que é deliberadamente mantido distante da população de modo geral, justamente porque é quase, é bastante razoável imaginar que as pessoas diante da situação de tirar a vida de outro, seja ele de qualquer espécie que for, vamos aqui colocar um porco ou uma ave ou um boi, elas vão se sentir constrangidas, elas vão se sentir impedidas de levar isso adiante, porque elas reconhecem naquele organismo toda uma capacidade sensorial, cognitiva, emotiva, que diz, não, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não preciso fazer isso. Agora, se eu tivesse morrendo de fome, tivesse um porco do meu lado, eu ia matar ele sem dó nenhuma. De novo, essa é uma situação de necessidade, de urgência, de sobrevivência. E o que a indústria faz? A indústria, ela mantém justamente essa parte da história, a parte onde os animais são confinados, executados, da maneira que for, distante do público consumidor. Então, eu vou dar um pause aqui só para comentar isso que ele falou. Você vê que o monarca falou, se eu estivesse morrendo de fome e tal, e tivesse um porco do meu lado, sempre essa falácia que as pessoas têm para tentar justificar o seu consumo de corpos, de animais, de secreções, sempre essa falácia de que se eu estivesse em uma ilha deserta, ou se eu estivesse perdido em algum lugar e tivesse um porco, essa é uma questão extraordinária, é de sobrevivência, você talvez mataria até outro ser humano, talvez comeria carne de outro ser humano, como já aconteceu na história de alguns acidentes aéreos que as pessoas ficaram isoladas por muito tempo. Não dá para trazer isso com a ida ao supermercado para comprar uma bandejinha de carne. Não tem como você usar esse argumento de que se eu estivesse com muita fome eu mataria um porco. Então, ok, eu ir em uma churrascaria e ficar lá me esbaldando de carne. Não tem a ver, são situações completamente diferentes. E agora, o Frank vai entrar nessa questão da indústria, porque, veja, o monarca até falou que ele teria coragem de matar um peixe, mas ele não teria coragem de matar um porco. Então, ele comer porco seria algo incoerente, já que ele nem tem a coragem de matar aquele animal. Então, por que ele paga para pessoas fazerem isso? Não estou nem falando aqui se é moral ou não matar um animal e tal. Estou falando da coragem do cara fazer aquilo. Então, se ele não tem coragem de fazer aquilo, por que ele paga outra pessoa para fazer? E por que ele não tem coragem? Porque ele tem dó. Ele teria dó do porco. Ele teria dó do porco gritando enquanto ele enfia a faca no porco. Então, por que ele paga para uma pessoa fazer isso longe da casa dele? Entendeu? Então, se ele tem dó do porco, tem compaixão pelo porco, ele deveria continuar tendo compaixão sabendo o que acontece dentro dos frigoríficos. Então, e aí é que está. Será que as pessoas realmente sabem? Tenham ideia, mas se vissem isso diariamente, será que elas continuariam comendo ou não? Algumas sim, algumas não? Vamos ver o que o Frank fala sobre isso. Pega numa bandejinha para você. Quando você vai lá na bandeja da cadeia do pão de açúcar ou de qualquer outro supermercado extra, enfim, por aí vai, você tem aquele cadáver descaracterizado. Está coisificado, está coisificado, está comodificado. Então, a bandejinha, o nugget, o hambúrguer, ele é uma coisa qualquer que não remete, não te lembra exatamente o que ele era e o que ele não quis ser. No caso aqui, um pedaço de carne, de músculo, porque o que é a carne? O fato é que ele não tem essa escolha, ele sempre vai acabar com um pedaço de comida para alguém. Ou seja, na natureza, seja os insetos que vão comer ele ou um leão, no fim, todo animal acaba com a comida de alguém. Todo mundo vai morrer. Todo mundo acaba com a comida de alguém. Você também vai morrer. E os insetos vão comer minhas entretas. Mas de novo, a gente volta, full circle, a gente volta àquele argumento de, tá, a gente faria isso com o ser humano? Eu quero comer a carne humana. É, tem gente que faz, né? Você sabe. Mas você sabe que a gente não faria? Não faria. Então, não faria porque a gente diz, não, o cara é do meu grupo, do meu grupo eu não faço isso. Os outros, não estou nem aí, foda-se. Sim. Né? Então, o ponto é esse, a indústria, o sistema, mantém oculto do consumidor, mantém oculto da sociedade, o que a gente faz com os animais. Você já viu como é que um boi é morto? Como é que um porco é morto? Como é que um frango é morto? Tem várias formas, né? Tem várias formas, né? De gola, tem um pistão na cabeça. É por isso que os frigoríficos, por exemplo, e o termo frigorífico aqui é uma forma carinhosa, é uma forma, vamos dizer assim, malandra de você não usar um termo que é muito mais impactante, que é matadouro, né? Antes a gente chamava de matadouro, abatedouro, e a gente começou a falar agora aqueles... Frigorífico. Frigorífico, né? JBS. A gente não fala mais carne, a gente fala proteína animal. Sim. A gente não fala vou matar o animal, o animal vai ser terminado. Então, você usa uma série de manifestações linguísticas para você disfarçar o que exatamente acontece com aquele organismo. E é interessante que a gente tem essa necessidade, né? Por quê? Porque a gente tem realmente um peso moral para isso. Então, isso deveria ser suficiente para que a gente parasse para pensar exatamente o que a gente está financiando, perpetuando sem necessidade. Voltando, os frigoríficos, os abatedores, eles são mantidos normalmente onde? Na periferia dos grandes centros urbanos, distanciados, com um sistema de proteção de câmeras, de grades, de cercos, de vigilância, que não permitem que as pessoas cheguem lá e vejam o que está acontecendo lá. Quando a gente chega e fala assim, não, eu gostaria de mostrar o que está acontecendo com aqueles animais dentro daquele galpão. Os empresários vão falar, não, não faz isso. Sabe o que é ruim para o negócio? Exatamente, porque se eu mostrar para o cliente como eu produzo aquilo que ele consome, ele vai falar, meu, não quero participar disso. Bom, então você vê que o papo já está super completo, mas eu quis trazer aqui para o meu canal também, até para chamar a atenção para essa conversa, eu acho que tem muitos argumentos ali que são bem bacanas, especialmente para você que está atentando agora para o veganismo, começando a pesquisar a respeito, essa conversa está muito bacana, não pelo Monark, naturalmente, mas apesar de tudo, ele estava ali num papel, parecia bem aberto aos argumentos, não a respeito de mudança, ele deixou claro desde o começo que ele não pretende ser vegano, não vai ser vegano e tal, não é uma grande perda para a causa vegana como um todo, mas para os animais seria interessante se ele fosse vegano, independente de quem seja, para os animais é importante. De qualquer maneira, o papo valeu muito a pena por conta do Frank mesmo, dos argumentos, da conversa dele, do jeito que ele liga um pensamento ao outro, uma linha de raciocínio a outra, então recomendo se você tiver quatro horas disponíveis ou então procura os cortes no YouTube, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado, não se esqueça de deixar o like e também se inscrever aqui no canal para não perder nada a respeito de veganismo, tá bom? Um grande abraço, tchau.